O véio está de volta aí, a galera queria ver o véio. O véio estava meio chabateado, regaçado. A mulher deu um tapa no véio. Que o véio foi parar... O véio foi parar no dentista, mãe. O véio... O véio... O véio está ativo de novo. Aí sim. Em breve de bicicleta nova. O chazinho, olha... Olha aqui, olha... Agora, isso aqui é feito... Isso aqui é feito com o pardal macho. Agora eu vou fazer com o pardal fema. Para dar os amigos que precisam. Não, não, com o pardal fema não. Porque... Assim você me mata. Vou fazer com o pardal fema. Porque com o pardal fema o cara tomar... O cara vira dois lados. O véio, manda aí. Um de seis meses homem e seis meses mulher. Manda um alô aí para Pedro Calista aí. Aí Pedro Calista, obrigado. Nego véio. Pelo... Abraço você. Pelo presente que você me deu. Eu... Tamo junto viu. Quero você aqui em Tapicuru para nós fazer um pedalzinho viu Pedro Calista. Pedro Calista disse que está esperando para a sua bike chegar. Vem aí. Vem aqui mesmo para nós ó. Viu. Bateu aquele pedalzinho por aqui né. Por aqui rapaz. É isso aí véio. Assim você me mata. Não, eu peguei e dei uns estralos nas torres. É. Fazia estralos. O véio está na área viu galera. O véio está na área. Está na área. Estou lá de novo. Imbéio está de bike nova. Fazer uns vídeos bons aí para nós dar risada e brincar. E quero todo mundo no meio aí viu. É isso aí. E todo mundo que está me ajudando vai... Deus vai ajudar vocês mais e drobo e drobo e drobo aí. É isso aí véio. Entrou. Pedalzinho da sexta o palco é aqui ó. E aí véio. Vai tomar hoje o caldo de cana igual aquele dia que o véio chegou chabateado. Hoje não. Que o véio... Aquele dia... Aquele dia o véio estava meio... Danado. Revocado. Meio chabateado. O véio aquele dia não estava acertando nem para passar as marchas. Aí tinha o seu vó. Passa a marcha véio. Passa a marcha. A coroa do véio. A coroa do véio. Deu uma pantada do véio. O véio chegou aqui meio azangado. Para trás... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E o caldo de cana está saindo ali viu. Elize. O que está acontecendo com você Elize? Elize está chabateado. Está chabateado meu filho. Oi. Elize. Itamar. Luan. Bruno. Empim. Empim é mesmo amendoim. Negão Wagner. O negão disse que ontem estava chorando no meio da pista ontem. Que esse véio estava arregaçado. Me dou vontade. Por que você não pararam não tem. Foi mesmo. Rapaz. Zé Luiz. Pombo. Rapaz o grupo está franco rapaz. Nem o véio que o véio passou uma semana. Todo arregaçado com a mulher pampou na cara do véio. Ele quebrou um dente. E o véio já está aqui de novo véio. Está vendo aí? Esses caras novos aí estão devagar viu véio. O véio vai tomar aquele caldo agora aí. Olha o velho caldo. Olha. Olha aqui ó. Está vendo você. Você está aí. Só dormindo. E o véio está aqui ó. De boa ó. Aqui. O melhor caldo da região viu. Vocês só encontram aqui. É. É o melhor caldo da região viu. O que. O que. E aí véio. E aí véio. Não toma não véio. Senão você fica devagar viu. O que. O véio está todo ó. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Aí o tio gosta véio. Está bom é nóis. Pronto. Chega de cima aí. Chega de cima aí. Eu quero ficar mais um pouquinho. Chega. 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 É véio. Qual o recado que você manda aí para essa galera que está parada? Galera. Se é mim mano eu velho. Se é demais. Se é mim por que. Se é mim. Não deixa o grupo da gente. Os amigos. Os amigos. Os caras de aço. Cainão rapaz. E aí beleza. Itamar né. Itamar. Wagner. Amendoim. Amendoim. Beleza. Beleza. Bora véio. Bora véio. Que agora tem ladeirão daqui para lá viu. Tem ladeirão daqui para lá viu. Ele está indo. Agora vai lá. Vou passar lá. Felizio. Passado em Elisa ali. Fica me esperando. Eu vou passar daqui a pouco aí. Está vendo aí Elisa o recado? Dez minutos. Dez minutos. Dez minutos para lá agora. Dez minutos. Está vendo. Você vai ganhar o short que era do Tiagão. Era parceiro do Tiagão. Está vendo. Tiagão está pedalando. Tiagão está pedalando de short e diz. É. Está vendo aí velho. Rapaz. E você vai vai te dar forte viu.